É, beleza. Vamos começar então nossa aula, nossa explicação, nossa teoria, né? É claro, a aula já começou, né? Falamos de uma parte, vamos dizer assim, orientacional, de orientação geral para todos, né? Instrucional, uma parte instrucional. Agora a gente vai para a parte realmente técnica, que é a parte do conteúdo, que é aquela parte em que você realmente, sistematicamente, tem que saber, né? A aula de hoje está sendo transmitida aqui do nosso estúdio, do Projeto 100, no centro do Rio de Janeiro, né? E vamos que vamos, bacana, para essa aula. Bom, vamos falar então tendências pedagógicas e teorias da aprendizagem. Meus amigos, vamos lá. Tendências pedagógicas é justamente aquela relação que nós temos da filosofia da educação, tá? É um assunto que, nossa, já é antigo na área de concurso, desde que eu comecei a trabalhar nos primeiros cursos, concursos preparatórios, né? Nós temos aí, justamente... Peraí que tem uma pessoa falando comigo aqui. Sim. Primeiro dia normalmente acontece isso, gente. Vamos começar então a nossa aula agora, né? Pois bem. Então, vamos para o nosso primeiro assunto, que é o assunto tendências pedagógicas. Então, meus amigos, tendências pedagógicas, temos que entender que ele se baseia principalmente na classificação ali que nós temos lá do Luquezzi. Ele tem várias divisões, várias classificações, vários autores que falam sobre isso. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que em concurso público, todo mundo bebe cachaça do mesmo alambique. O que significa isso? Todo mundo bebe cachaça do mesmo alambique. Basicamente, todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo surfa a mesma onda, com pequenas divisões. E a que mais cai, no caso, é a do Luquezzi, que é a que a gente vai, basicamente, dar sequência a ela. E o que o Luquezzi fala na relação de tendências pedagógicas? Que as tendências pedagógicas se dividem em duas partes, beleza? Nós temos as chamadas tendências liberais e as tendências progressistas, ok? Nosso curso é completo, o pessoal que estava perguntando, ele vai falar tanto na parte teórica, quanto de exercício. Toda aula nossa, nós normalmente trabalharemos com exercício. No entanto, a primeira aula é mais teórica, até porque são aulas que acontecem muitas vezes esses problemas, porque o primeiro dia, muita gente se perde, entra, ou às vezes o robô não manda o link. Enfim, acontecem algumas questões, mas que são resolvidas já, logo no primeiro dia de aula mesmo, beleza? Então, vamos lá. O que ocorre? Tendência liberal e tendência progressista. O que é uma tendência liberal? Tendência liberal é toda aquela tendência que é favorável ao sistema. E que sistema nós estamos falando, professor Aníso Dionísio? Estamos falando exatamente do sistema capitalista, ok? Sistema capitalista. Então, se você tem uma tendência que segue, né? Um pensador que segue as relações no sistema capitalista, ou como o profeta gentileza falava, né? Capitalismo. O que ocorre? Ocorre que isso é um pensamento liberal. Tá? Agora, se o indivíduo busca mudança social, ou seja, que não é favorável ao sistema, consequentemente, nós temos a outra tendência clássica, que é a tendência progressista. Então, vamos lá. O que é que o Luquezzi coloca? O Luquezzi coloca que você tem, logo de cara, uma divisão clara entre liberais de um lado e progressistas do outro. O que é uma tendência liberal? Tendência liberal é toda aquela tendência que é favorável ao sistema. Ok? Que sistema? Capitalista. E a tendência progressista é toda aquela que vai visar mudança. Mudança social. Ok? Beleza? Pois bem. E as tendências liberais, Anderson? Ah, sim. Aí nós temos quatro. Essa divisão. Quais seriam as quatro? Nós temos a tendência liberal tradicional. Nós temos a tendência liberal renovadora, progressivista. Nós temos a tendência liberal renovadora não diretiva. Nós temos a tendência liberal tecnicista. Anderson, aqueles alunos que normalmente já estão mais preparados, já fazem mais concursos, né? E tudo mais. Normalmente a galera tem muita dúvida entre a renovadora não diretiva e a renovadora progressivista. Qual é a diferença entre elas, né? Até porque a maior dificuldade realmente é você diferenciar uma da outra. Porque a tradicional ela é bem clara, né? Mas a gente vai falar de todas elas, né? Bom, e as progressistas? As progressistas se dividem em três. E quais são as três? Libertadora, libertadora, libertária, histórico-crítica ou também conhecida como crítica social dos conteúdos. Ok? O mesmo acontece aí, né? O pessoal normalmente, que tem uma base melhor de concurso, às vezes tem uma dúvida muito grande entre a libertadora e a libertária. Qual é a diferença entre as duas? E a gente, obviamente, vou te falar hoje, mas eu vou também falar detalhadamente sobre cada uma delas. Beleza? Então vamos começar falando sobre as tendências liberais. Tá? A tendência liberal, primeira que nós vamos falar, é a tendência liberal tradicional. Ah, OBS. Nossa aula a gente vai ter slides, que nós vamos ver. Tá? A boa parte do que a gente vai ver é o que está na tabela lá do Libano, que está no livreto que eu enviei hoje, o material que eu enviei hoje. Professor Anderson, eu entrei no grupo agora. Calma. Depois da aula eu vou reenviar todo o material. Não há problema nenhum. Mas, assim, toda aula minha, eu começo, assim, com esse bate-papo, né? Com o aluno, assim. Essa interação, né? Aí depois a gente vai pra essa parte divisão, né? Maior, né? Enfim. Então a tendência liberal tradicional. O que que caracteriza essa tendência? Bom, essa tendência é caracterizada pelo quê? O centro é o professor. Primeira característica. Então o protagonismo, o centro, é do professor. Tanto é que a própria palavra professor, ela vem disso aí. Ela vem dessa relação tradicional. Porque o que que é o professor? É aquele que professa. É aquele que professa o saber. Entendeu? E o aluno também. A palavra aluno, ela vem, né? Da origem dessa concepção tradicional. O que que é o aluno? O aluno é o ser sem luz. É isso que é o aluno. É um ser sem luz que, obviamente, ele tem que preencher a luz dele com a luz do professor. Então repara um detalhe. Algumas características dessa tendência, muitas vezes passam desapercebidas. Como por exemplo o quê, professor Anasio Dionísio? Bom, o centro é o professor e não o aluno. Primeira característica. É óbvio. Outra coisa. O aluno, ele é visto como uma tábula rasa. O que que é uma tábula rasa? É... Como o compadre Washington fala do Elkchan, é o famoso sabe-nado-inocente. Ou seja, é um vazio. Não tem conhecimento prévio nenhum. Tá? Esse conceito de conhecimento prévio, né? Como a gente sabe, de David Alzebel, né? Então não há conhecimento prévio nenhum. Então, obviamente, tem que ser preenchido pelo conhecimento do professor. Segunda, outra relação também importante. O aluno assume o papel de passivo. Até porque a relação que você tem do professor é de aula unicamente expositiva. Então, não preciso nem dizer. Mas eu tô te dizendo que a escola, ela é vista como o quê? Um auditório. Perfeito? Por que um auditório? Porque as aulas são aulas palestruais. Como assim, professor Anderson? É uma palestra. O cara falando o tempo todo e o aluno ouvindo e fazendo assim, ó. Hum. Hum. Não é à toa que um crítico que é o patrônio que é o patrônio da educação nacional fez a essa educação, né, Paulo Freire, o que que ele chama essa educação. Ele considera essa forma de educação como uma educação bancária. Como assim uma educação bancária? Da mesma forma que o banco recebe dinheiro, o aluno tá ali só sendo enxertado, preenchido como, como teoricamente saber, né, o conhecimento. Ou seja, é uma característica também dela. Então, uma escola, basicamente, reprodutivista do sistema. É uma visão da escola, é uma visão pedagógica, é uma visão educacional baseada exatamente no que? Na relação da preparação moral do educando pra ocupar o seu papel na sociedade. Como assim, professor Anderson? Preparação moral do educando pra ocupar o seu papel na sociedade. Simples. Porra, se você estuda numa escola da elite, você tá preparado pra ser elite. Se você estuda numa escola proletariada, inclusive tem escolas antigas que levam esse nome, né, ainda, escola proletária, não sei o que, escola proletária, proletária, sei lá, das quantas, não é isso? Você tá sendo preparado pra quê? Pra ser proletariado, ser mão de obra, ser aquilo ali que tá sendo já definido antes da sua matrícula. Ok? Então, essa é a visão tradicionalista. Repara um detalhe, totalmente favorável ao sistema. E que sistema nós estamos falando? O sistema capitalista. Anderson, poxa, tá, legal, pedagogia, e nessas aulas que eu estudava lá na grade pedagogia, não sei onde que o pessoal estudou, né, eu em pedagogia me formei na UERJ, nas outras cadeiras eu me formei na UFRJ, e assim, claro, lá na UERJ a gente estudava disciplinas ligadas à política também em pedagogia, tá, disciplinas ligadas à sociologia, não só da educação, mas sociologia geral, enfim, e, claro, capitalismo é todo aquele sistema que, falar rapidamente, que visa o lucro, é aquele sistema que é dividido em duas classes sociais, burguesia, quem é a burguesia? É o empresário, o dono dos meios de produção, e o proletariado, quem é o proletariado? É a força de trabalho, é a mão de obra, é o trabalhador, é o operário, entendeu? É aquele que vende a sua força de trabalho, e, obviamente, claro que eu não preciso nem dizer, mas já estou te dizendo, que a classe dominante é a classe formada pela burguesia, é a questão da luta de classe, que é o Marx fala, entre outros pensadores, também falam, beleza? Então todas aquelas tendências, que são favoráveis a isso que eu acabei de descrever, são tendências liberais, e, obviamente, a tendência liberal, tradicional, que eu acabei de narrar agora, é amplamente favorável a isso, até porque você vai te concordar que se você prepara moralmente o aluno para ocupar seu papel na sociedade, você está preparando a pessoa para ser aquilo que já está pré-definido a ela, beleza? Tá? É a chamada manutenção do status quo, correto? Pois bem, temos a renovadora, gente, as duas renovadoras, tanto a renovadora progressivista, quanto a renovadora não diretiva, tem características em comum e, obviamente, diferentes. O que é a característica em comum da renovadora não diretiva e da renovadora progressivista? Bom, a característica comum entre elas duas é a seguinte, comum. Por que que elas são renovadoras? Porque elas renovam principalmente na relação do papel da relação professor-aluno. Como assim na relação professor-aluno? o centro passa a ser o aluno. Então, tanto a renovadora progressivista, quanto a renovadora não diretiva, o centro da relação do processo ensino-aprendizagem, deixa de ser o professor, como era no tradicional, e passa a ser quem? o aluno. Ok? Muito cuidado, porque quando a gente vê essa palavra renovadora, a gente remete ao que logo? A um pensamento de que ela quer renovar, ela quer mudar, ela quer mudança social. Claro que não. As renovadoras são tendências liberais. As renovadoras são favoráveis ao sistema. Então, a gente tem que ter sempre uma consciência ligada a isso. A renovação que elas tanto defendem é uma renovação simplesmente na relação da escola e pensar o quê? Pensar na relação professor-aluno, em que o aluno, sim, passa a ser o protagonista dessa relação do ensino-aprendizado e não mais o professor. Ok? Legal? Bom, aí você tem a separação, a diferença clássica entre a renovadora progressivista e a renovadora não diretiva. A renovadora progressivista ela se baseia no quê? Principalmente na relação da pesquisa, na relação do desafio, na relação de você ter exatamente o ponto ligado a pesquisa para a busca do conhecimento. Já na relação da renovadora não diretiva que tem um apelido muito importante que vale a pena que você anote isso que é o apelido chamado escola nova então quando a gente fala escola nova entre parênteses estamos falando da renovadora não diretiva ela tem a ideia do que? Principal diferença em relação a outra a principal diferença em relação a outra é que o processo da relação ali de ensino aprendizado é baseado na facilitação da aprendizagem então enquanto uma a progressivista se baseia na relação de pesquisa a não diretiva se baseia na relação da facilitação quanto a o processo de ensino aprendizado então o professor está ali como um entre aspas facilitador ok? Ah Anderson pô me dá um pensador aí tradicional gente pensador tradicional praticamente é tudo que você encontrar de padre freira ou santo exemplo exemplo Santo Agostinho né São Tomás de Aquino padre Antônio Vieira inclusive um colégio aqui perto aqui do estúdio aqui fechou né o colégio de padre Antônio Vieira aqui em Botafogo é tradicional né Ah Anderson e um pensador renovador progressivista a APO quer ver? pesquisa Jean Piaget John Dewing renovadores progressivistas e professor Anderson me dá um exemplo de renovador não diretivo a APO são os escolas novistas né então a gente tem a Anísio Teixeira Carl Rogers a Anderson pô então essa relação é da renovadora não diretiva também conhecida como escola nova é uma relação também que tem um pensamento humanista sim sim então exemplo a introdução da merenda escolar é um pensamento escola novista é um pensamento renovador não diretivo é um pensamento né humanista por quê? porque essa relação humanista ela parte do pensamento em você olhar o aluno não apenas como um aluno mas sim como um ser pleno e obviamente é uma lógica é extremamente lógica pra todos nós mas nem sempre se pensou a educação dessa forma mas nós sabemos que o cara se o cara tá com fome o cara não aprende mas nem sempre se pensou assim correto? tá isso eu sei que você tá falando aí óbvio mas nem sempre se pensou o óbvio no Brasil é o óbvio agora mas enfim então isso é um pensamento sim escola novista tá e por fim nessa parte aí maneiríssima né a quarta tendência liberal que nós estamos tendo é a tendência liberal tecnicista a tendência liberal tecnicista é aquela que é vista é que tem a visão da escola como uma fábrica ok como assim como uma fábrica professor Anderson Dionísio é exatamente aquela relação em que a escola é vista como uma formadora de mão de obra o aluno é visto como um operário e o professor o professor é visto como chefe de produção literalmente é sério as relações de desempenho são relações relacionadas na questão da produção na questão da produtividade então uma escola instrucional como assim uma escola instrucional professor é uma escola baseada na relação de estudos de manuais de processos de repetição de processos ligados não estou compartilhando tela não estou aqui falando só é parte introdutória da aula tá André tá tranquilo valeu show tá vamos compartilhar agora quando eu terminar de explicar essa parte agora situações que a gente está tendo com certeza eu acredito que quem fez faculdade de pedagogia principalmente na UERJ acredito eu se fez em outra faculdade também não sei com certeza assistiu quando a professora explicou isso lá o filme do Chaplin né tempos modernos por quê? porque essa relação na minha época de videocassete ainda né essa relação tecnicista é exatamente aquela relação que o filme mostra é uma relação baseada em Henry Ford esse mesmo da fábrica Ford que é aquela questão da produção em larga escala produção em série e o que o filme tempos modernos de Charlie Chaplin faz uma crítica principalmente é criando aquela metáfora aquela análise é artística do operário se tornando uma extensão da máquina tanto que a cena mais uma das cenas mais emblemáticas do cinema é o Charlie Chaplin entrando e rodando né junto com a os equipamentos enfim da máquina girando junto né com enfim aqueles parafusos com aquelas com todo aquele mecanismo fabril não é é aquelas rodanas enfim com certeza você já deve ter visto essa cena clara né dúvidas perguntas colocações comentários bate papo gente pode abrir o áudio pode me perguntar ou pode escrever à vontade aí pelo chat que eu vou ler e respondo todas as dúvidas com todo amor carinho e atenção que você merece meus amigos alguma dúvida nenhuma então vamos compartilhar dela vamos ver lá como é que funciona vamos ver como é que funciona tudo isso vamos lá pois bem esse slide que você tem aí beleza então você vai poder compartilhar me ouvir né lendo ele que corresponde basicamente a um livreto né esse livreto aí escrito aí por mim né que foi postado hoje que vai ser postado novamente ao fim dar dessa aula beleza tá aí esse quadro aí obviamente não foi feito por mim não preciso nem dizer o pessoal estudioso sabe que ele foi tirar do livro lá do Libânio né um quadro baseado exatamente nas definições lá de Luqueza ok então ó tendências liberais são essas aqui ó e aqui começam as tendências progressistas as três progressistas progressistas e aqui em cima as quatro liberais as liberais são favoráveis ao sistema quer ver ó vamos lá tradicional preparação intelectual e moral do aluno para assumir seu papel na sociedade pô tudo que eu falei né são conhecimentos e valores sociais acumulados através do tempo e repassado o aluno como verdade absoluta o que é isso isso significa dizer que é um ensinamento enciclopédico que é passado para o aluno né enciclopédico pessoal com certeza lembra da Barça aquelas enciclopédias caríssimas que tinham né que praticamente reuniu saber acumulado através do tempo como ele está falando aí ok exposição e demonstração claro é aula expositiva autoridade do professor que exige atitude receptiva do aluno claro o aluno é passivo te ensinei certinho hoje tu tira onda que eu te ensinei certinho aprendizagem receptiva mecânica e e aquilo escola que adotam posturas filosóficas humanistas clássicas ou cientistas tá é que é essa relação aí que você tem aí sagrado coração de Maria sacraquete de Maria enfim são 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 escolas tradicionais que estão lá até o colégio naval né porque tem tanto a escola tradicional laica que é um colégio naval por exemplo quanto a escola religiosa tradicional bom tendência liberar renovadora progressiva tá a escola deve adequar necessidade individual ao meio social os conteúdos são estabelecidos a partir de experiências ó pesquisa aí ó experiências vividas pelo aluno frente a situações problemas por meio de experiências pesquisas métodos de soluções de problemas então ensinar exige o que impor desafios é esse o pensamento numa tendência progressiva renovadora renovadora progressiva o professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança é baseado na motivação mais uma vez e na estimulação de problemas Maria Montessori John Dewey Jean Piaget entre outros aí ok tendência liberal renovadora não diretiva também conhecida como escola nova formação de atitudes baseia-se na busca do conhecimento pelos próprios alunos método baseado na facilitação da aprendizagem ó educação centralizada no aluno e o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito aprender modifica significa modificar percepções da realidade e Carl Rogers grande personagem aí dessa tendência e por fim em relação às tendências liberais temos a tendência liberal tecnicista é aquela que é modeladora do comportamento professor Anderson a gente pode falar que a tendência liberal tecnicista ela é uma tendência muito baseada na relação do comportamentalismo sim a gente vai falar já sobre comportamentalismo sim exato são informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informações tá relação objetiva onde o professor transmite as informações e claro o aluno vai fixar aprendizagem baseada no desempenho e porque ele botou essas leis aí repara o ano das leis ó 68 1871 o Brasil tava sobre o que ditadura militar né então processo aí de industrialização brasileira processo necessitante de mão de obra e consequentemente processo em que você tinha a criação das escolas técnicas né então senai entendeu e as escolas técnicas enfim que nós conhecemos e que alguns de nós estudamos ok meus amigos dúvidas perguntas colocações comentários bate-papos tranquilo alguma pergunta não posso dar sequência posso que bom vamos lá opa levantou a mão fala comigo Cristiane de Souza boa noite Cristiane então o construtivismo ele se encaixaria principalmente nessa questão da renovadora progressiva né até porque quando a gente pensa em construtivismo a gente pensa claramente em Piaget nessa relação aí com Piaget né então seria basicamente dentro disso a gente vai falar já já dessa relação do construtivismo é na questão da teoria da aprendizagem que a gente vai já 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 falar tá beleza foi ótimo né vamos avançar então foi ah que bom show vamos lá então repara um detalhe meus amigos em algum momento eu falei mal do sistema não por quê porque o que faz uma tendência liberal ou seja o que faz essas quatro tendências ser considerada liberal é o fato de elas serem o que favoráveis ao sistema ponto já as tendências progressistas né é são três libertadora libertária e crítica social dos conteúdos o que todas elas querem mudança social vamos falar olha a sociedade tem que ser mudada o sistema tá errado então vão falar mal do sistema necessariamente ok tranquilo e a tendência isso progressista libertadora ah essa é do Paulo Freire essa é do Paulo Freire o que que essa tendência se baseia principalmente na mudança da sociedade a partir do pensamento de uma mudança coletiva e vendo que a escola exerce um papel social e um papel de mudança social então ela é uma tendência marxista assim é uma tendência vamos dizer assim já que hoje a gente está numa numa ainda né pós eleição pós Lula Bolsonaro e o pessoal se degladeando aí ainda está o pessoal queimando o pneu o pessoal aqui do lado aqui no quartel aqui do né do palácio do que de Caxias ocupando ainda essa porcaria enfim então cara o que acontece é sim comunista pronto porque é marxista tá a tendência é libertadora Anderson tem uma dificuldade muito grande de diferenciar libertadora da libertária te dar um macete libertadora meus amigos que é essa que eu acabei de falar é essa do Paulo Freire é aquela que visa mudança do pensamento coletivo pra mudar a sociedade a libertária só você se ligar no i tá vendo libertadora ó coletiva libertaria é a mudança do pensamento i de individual pra mudar a sociedade então enquanto a libertadora é a mudança do pensamento coletivo a libertária é a mudança do pensamento individual a libertária é aquela que é do Celestine Freire professor aquele da aula passeio isso é aquele da aula passeio beleza é aquela característica do pensamento autogestionário ah Anderson pô isso é um pensamento marxista não a libertária a libertária é André estamos aqui pra isso pra dica vou dar uma porção de macete uma porção de dica tá a nossa aula aqui claro a gente tem que ter conteúdo até porque só macete não se passa em concurso mas assim claro a gente tem que eu vou dar uma porção de dica é porque é o primeiro dia mas a gente vai ter outras aulas as aulas estão marcadas aí você vai ver que você vai cheio de macete e o pessoal também que está fazendo curso geral com as outras partes eu também dou aula eu só não dou aula de português as outras matérias eu dou aula também são várias dicas que a gente dá dica pra tudo redação pra tudo tá pois bem então olha só o que acontece veja bem pô a libertária ela não é marxista a libertária ela é anarquista tá vendo porque cara a gente está numa vibe de hoje o que não é capitalista é comunista não gente o cara é anarquista por exemplo a libertária é anarquista é Anthony Gramps Gramps que tu estudou lá em sociologia lá em geral na tua faculdade entendeu que eu também não vou falar porque não está no teu programa tá gente beleza não está aqui só vou falar o que está aqui no teu programa tá é porque professor que é professor de cursinho ele tem que anotar tudo olha lá riscar falar odeio isso estou riscando tá mais quando o cara não tem uma turma só né aqui ó conteúdo de OE aqui ó OE conteúdo de OP OP conteúdo de inspeção escolar aqui ó conteúdo comum dos três aqui ó entendeu é isso aí está ali o conteúdo que é separado então é dessa forma tem que ter essa disciplina senão não passa tá mas aí vamos que vamos vamos lá anarquista ah Anderson por isso não 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 Paulo Freire é marxista Paulo Freire é libertador libertador libertário é frenê 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 se baseia no pensamento de Gramsci que é anarquista sim claro calma respira calma 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 olha só cuidado quando você fala que Paulo Freire é uma cópia ele pode ser baseado gente o que acontece se saber né Paulo Freire é um cara porra genial sou fanzaço de Paulo Freire eu tenho um livreto meu escrito por mim né que é um resumo da obra a obra de Paulo Freire eu sou um estudioso de Paulo Freire mas assim ele se baseia em vários autores em vários pensadores de várias correntes ideológicas no entanto o pensamento de Paulo Freire é baseado em Marx entendeu cuidado por quê porque é um pensamento baseado na mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade tá e olha só preste atenção calma calma deixa eu só concluir deixa eu concluir só um minutinho e inclusive o livro Manifesto Comunista de Karl Marx que é nada mais com o discurso dele ele termina dizendo o que a última frase proletariado do mundo todo nivos a escola de Paulo Freire que é a escola libertadora que é aquele que tem a alfabetização baseada em tema gerador tá que é você discutir a alfabetização em cima de quê em cima de do diálogo em cima de um tema um debate ok essa relação no pensamento marxista você vê que ela é manifestada onde em movimentos sociais em especial por exemplo sem terra recentemente eu visitei inclusive com uma camisa de sem terra ali acampamento sem terra tem escola como é que é a escola lá a escola lá é uma escola freiriana escola em cima de que normalmente movimentos sociais libertária já é o que uma escola autogestionária é isso que eu quero dizer por isso que ela é anarquista veja bem que a frenia Anderson me dá um exemplo de uma escola autogestionária quando acaba a minha aula você vai na internet vai no google e digita escola da ponte em portugal o que que é a escola da ponte em portugal é uma escola autogestionada gestionária e o que que é uma escola autogestionária é aquela escola que os conteúdos são colocados mas não são exigidos pelo aluno pro aluno beleza como assim os conteúdos são colocados mas não são exigidos a ele por que olha aí que vem a questão do do anarquismo tá por que porque ele é autogestão então a gestão é dele ele que vai buscar o conhecimento o próprio conhecimento tá entendendo é o próprio aluno que vai ah Anderson pô isso vai funcionar isso não funciona não vamos discutir isso agora pra não perder tempo só que que eu quero expor pra você que isso é diferente de um pensamento marxista eita acho que caiu aqui meu negócio será mesmo não caiu não tá aqui só correu aqui deve ter apertado alguma coisa sem querer voltei rápido isso é um pensamento diferente do marxista é um pensamento diferente tá beleza fala comigo alguma dúvida pergunta colocação comentário foi beleza nenhuma dúvida tá vamos seguir beleza já a crítica social dos conteúdos também chamada de histórico crítica tá ela tem o mesmo nome é sinônimo ah Anderson essa daí é aquela do Vygotsky é do Vygotsky ah ela também é marxista é já te dei a dica se eu falei Vygotsky obviamente eu já falo também que ela é marxista beleza mas ela não é só do Vygotsky né basicamente os pensadores mais contemporâneos eu sei que Vygotsky não é contemporâneo mas os mais contemporâneos são dessa linha então por exemplo você tem é Maria Esteban você tem Jussara Hoffman você tem Demirval Saviani próprio Luquezzi próprio Libânio beleza toda essa galera normalmente ela vai seguir o que? a tendência liberal a tendência progressista histórico-crítica ou crítica social dos conteúdos e o que que se baseia nessa relação? essa relação se baseia principalmente até numa questão também ligada à teoria da aprendizagem que é a questão da relação do conhecimento prévio do aluno né do americano filho de judeus né é David Ausubel e o que que é dito ali em relação do conhecimento prévio? opa caiu a minha conexão então olá meus amigos estão me ouvindo? não ah tá porque o pessoal na internet que tá falando que caiu fala aqui não no grupo não clica aí no 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 link tá é porque desculpa tem muita gente que tá fazendo curso pela primeira vez assim nessa modalidade o pessoal às vezes tem uma certa dificuldade normalmente no primeiro dia de aula tá depois já fica é é expert tá Steven Jobs nesse nível tá bom mas vamos lá isso então a tendência histórico crítica ou crítica social dos conteúdos tá ela se baseia naquela relação do conhecimento prévio na relação exatamente de encontrar significado e encontrar sentido naquilo que você faz por quê? porque primeiro obviamente você vai entender entender que o aluno não é uma tábula rasa assim como a outra tradicional falou tá entender que o aluno tem história o aluno tem o seu conhecimento prévio ok e essa aprendizagem que é uma aprendizagem relacionada também no diálogo não é à toa que Vigosa que tá aí como representante é uma aprendizagem baseada no quê? na relação de conexão entre o saber formal e o conhecimento prévio do aluno por isso que é essa relação da aprendizagem significativa então a histórico crítica é aquela que se baseia na relação da aprendizagem significativa é aquela que se baseia na relação de estabelecer nexo estabelecer conexão entre o saber formal e o conhecimento prévio do aluno aquele conhecimento preliminar do aluno ok característica que você tem em relação a esse ponto da história crítica ou também conhecida como crítica social dos conteúdos ok dúvidas perguntas colocações posso compartilhar posso vamos lá show né bacana legal vamos lá meus amigos é o que tá aqui na tabelinha opa pessoal voltou agora vamos lá então tendências liberais agora chegou as tendências progressistas libertadora Paulo Freire vamos ver não atua em escolas porém visa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social porra mudança social temas geradores então você vai ter aula baseada em diálogo em tema em discussão é isso relação é horizontal ou seja igual resolução de situação problema ou seja debate é isso que ele quer dizer e o pensador principal Paulo Freire então aquela mudança do pensamento coletivo né já libertário transformação da personalidade no sentido libertário ou seja autogestionar ou seja cada um vai mudar de uma vez né um dia né cada um vai mudando individual uma mudança individual do cara as matérias são colocadas mas não são exigidas ou seja como eu te falei vivência é global mas é uma forma de autogestão não diretiva professor orienta mas os alunos são livres livres a que? a buscar o seu conhecimento aprendizagem informal e claro Celestine Frenet entre outros aí você tem nesse nessa tendência e a histórico crítica 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 social dos conteúdos é aquela da difusão dos conteúdos dos conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade agora frente a uma realidade social encontrar encontrar sentido naquilo que tu faz não é não é meramente questão mecânica como muitos de nós aprendemos aprendemos mecanicamente eu sou um cara que eu cresci não gostando de química exatamente porque eu não encontrava sentido naquilo porque a química que me foi apresentada foi uma química de repetição não encontrava sentido não tinha nem laboratório na minha escola olha lá o método parte de uma relação direta de experiência do aluno confrontada com saber ou seja a experiência do aluno é conhecimento prévio é isso papel do aluno como participador professor mediador é claro temos aí Saviani entre outros pensadores aí contemporâneos que eu citei bom né gente maneiro dúvidas perguntas colocações comentários bate papos fluiu gente maneiro legal né deu então pra sanear muitas dúvidas então vamos lá Anderson como isso cai em prova simples a maior parte das questões que versam sobre esse assunto eles colocam um enunciado como se fosse uma historinha como assim uma historinha coloca lá professora fulana de tal é uma professora que atua aí coloca até a série tal 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 e ela atua com a seguinte metodologia aí bota lá como é que a mulher atua beleza aí vai te perguntar ela segue uma tendência libertadora libertária crítica social dos conteúdos entendeu ou seja é assim tá beleza ela vai colocar uma história e vai perguntar a gente tem exercícios em outras aulas que nós faremos tá pra você ver como é que cai é pessoal que eu já venho fazendo prova quem aqui nunca fez concurso gente quem que tá no grupo visto isso vamos falar agora né de um outro assunto muito importante que está aqui pra gente exatamente avançar que é o assunto ligado a questão da teoria da aprendizagem ok beleza obviamente não tem como não falar de teoria da aprendizagem sem antes falar de Piaget e Vygotsky beleza então vamos falar bom meus amigos Piaget e Vygotsky ambos são interacionistas mas Anderson poxa eu vi que Vygotsky é sócio-interacionista tá calma respira sócio-interacionista é interacionista só que tem uma característica ali dentro do interacionismo de Vygotsky que vai diferenciar do interacionismo piagetiano mas ambos são interacionistas inclusive essa era a resposta da questão do último concurso da prova da prefeitura do Rio tá porque 90% 99% das vezes que cai em Piaget e Vygotsky na mesma questão é pra apontar a diferença entre eles que eu vou te falar tá mas 1% caiu a semelhança e a semelhança é essa então Anderson o que que seria interacionismo pô interacionismo nada mais é do que uma teoria da aprendizagem baseada na relação da influência do meio o meio na relação da aprendizagem o meio no desenvolvimento do intelecto da aprendizagem do aluno isso é interacionismo ponto no entanto Piaget e Vygotsky eles se divergem em relação ao que cada um entende como meio o meio pra Piaget é uma coisa o meio pra Vygotsky é outra coisa o meio pra Piaget é um meio biológico por isso que o pessoal normalmente né fala pô Piaget é interacionista é na relação da construção né do desafio e da construção por isso que é construtivista aí minha colega perguntando aí sobre isso tá e Vygotsky porra Vygotsky já é sócio interacionista por isso que o pessoal tem o hábito de falar isso por quê porque o meio pra Vygotsky é o meio social por isso que a gente costuma dizer que o meio pra Piaget é o meio biológico né então o meio de dentro pra fora e o meio pra Vygotsky meio pra Vygotsky já seria o meio por ser o meio social um meio de fora pra dentro porque é do social é do mundo social então são características que nós observamos legal amigos outra dica também muita gente se inscreveu aí pro concurso em séries finais e iniciar no caso o pessoal vai fazer orientação e vai fazer doc 2 tem alguns conteúdos que também são similares sendo que obviamente não preciso nem dizer mas já tô te dizendo que os conteúdos de nível superior são mais aprofundados tá beleza a questão é mais bem elaborada mais aprofundada né a de séries iniciais é mais superficial sobre o mesmo assunto você vai ver lá o conteúdo num e no outro mas é tem essa diferença entendeu tá por isso que a gente não mistura turma específica de séries iniciais com finais entendeu igual muito curso faz faz errado mas é problema deles tá beleza só pra o pessoal entender que é diferente quer dizer pode ser igual o conteúdo que tá aqui mas a exigência é diferente fala Kayan fala comigo Kayan Soares Oi Kayan fala comigo levantou a mão uma dúvida o meio social seria o que ah o meio social então o meio social é esse meio de inter-relação entre as pessoas né é essa relação entre as pessoas ok por quê porque Piaget gente ele ah o meio biológico é o meio ambiente é o meio ambiente é o meio biológico né é familiar no sentido de ambiente gente mas principalmente o que acontece familiar é a questão social pra gente entender um pouco mais tu vai entender Kayan se você não entendeu você pode perguntar que eu vou te explicar com o maior carinho a atenção você vai entender pra gente entender a obra de Vygotsky e Piaget a gente tem que entender um pouco de como eles eram nasceram no mesmo ano no início do século XX não se conheceram em vida por quê Vygotsky era russo Piaget suíço e na época a Rússia época da primeira da primeira guerra mundial revolução russa Vygotsky cresceu vendo tudo isso Vygotsky morreu com 30 e poucos anos Piaget com 80 e poucos por isso que quando você vê fotos de Piaget ele tá velhinho foto de Vygotsky ele tá novinho entendeu e Piaget era biólogo de formação tô contando essa história tu vai entender tudo por quê quando eu explicar e o Vygotsky era cientista social colega meu de formação também né era cientista social então obviamente ele tinha uma outra visão e a partir daí o que acontece ambos entendem que o meio é influenciador na aprendizagem no entanto pra Piaget é um meio biológico porque o meio biológico a gente vai entender que a obra em relação a aprendizagem de Piaget é a relação da adaptação é a relação da assimilação acomodação é o processo de equilibração ou seja é a questão com o meio biológico pra Vygotsky não Vygotsky é baseado na relação no diálogo relação da fala relação da linguagem por isso que tem essa obra belíssima de Vygotsky sobre a relação da linguagem beleza ou seja sobre essa situação com o meio social é dessa forma entendeu então por isso que o meio pra Vygotsky é o meio social o meio de fora pra dentro e o meio pra Piaget é o biológico é o meio de dentro pra fora agora não é só isso que eles diferem não quer ver eles tem diferença também sobre a relação do desenvolvimento e aprendizagem o que acontece para Piaget o desenvolvimento precede a aprendizagem como assim o que que vem antes antes da aprendizagem vem o desenvolvimento é isso e pra Vygotsky pra Vygotsky desenvolvimento e aprendizado caminham juntos ou seja são processos interdependentes enquanto o cara tá desenvolvendo ele tá aprendendo e por aí vai ok essa é a relação de Vygotsky pra Vygotsky o desenvolvimento ele não vai na frente da aprendizagem eles caminham juntos são indissociáveis como ele costuma dizer tá é por isso Anderson por isso que a obra de Piaget se baseia numa relação de escada de degraus sim inclusive no livreto que eu escrevi postei pra você tá você vai ver que normalmente a representação da obra de Piaget tem a ver com degraus de escada por quê? porque cada etapa do desenvolvimento o ser humaninho né a criança ela aprende aquilo ali é isso aí pra Piaget pra Vygotsky não tem nada a ver com escada por que pra Vygotsky não tem nada a ver com escada? porque Vygotsky desenvolvimento e aprendizagem caminham juntos então a moral da história enquanto o ser humaninho tá desenvolvendo ele tá aprendendo e vice-versa correto? ah Anderson que escalas são essas de Piaget? que degrauzinho são esses de Piaget que você tá falando? são as chamadas etapas do desenvolvimento cognitivo como assim etapas do desenvolvimento cognitivo? são aquelas escadinhas né primeiro degrau sensório-motor que que é a etapa sensório-motor? moleque de zero a três anos de idade dois, três anos de idade né porque tem livro que é dois tem livro que é três então importa zero a dois zero a três anos o que que é esse moleque de zero a dois anos? né é exatamente aquele moleque que tá respondendo estímulos né é o ser humaninho que tá ali exatamente na relação sensório-motor o que que é sensório-motor? sentir e se locomover engatingar começa a caminhar libera os membros superiores aí é o momento em que eu pedagogicamente falo que o ser o ser humaninho está propenso a fazer o que? merda por que isso? porque ele libera os membros superiores obviamente ele vai começar o que? querer sentir o mundo o que que é sentir o mundo? aqui na nossa realidade é fazer isso que eu falei é enfiar o dedo na tomada é enfiar a mão na água do cachorro e botar na boca por que? sensório-motor ele tá lá se locomovendo botou a mão normalmente é o tato primeiro sentido não deu problema? por que que não dá problema? não tomou um choque não se queimou não tá gelado se tiver ele vai tirar logo porque é sensório-motor tá legalzinho tá gostosinho a tendência é o que? ele caminhar pro paladar normalmente é isso ah, então por isso que tem criança que bota a mão na bosta e enfia na boca? é, por isso botou a mão na bosta a bosta tava ali fofinha quentinha ele foi e caminhou pra boca se não gostou ele cospe se ele gostou ele engole tudo não sei é assim por isso que você tem programas de televisão né tipo Discovery essas coisas é é Discovery tava vendo agora até interessante muito bacana da turma da Mônica é turma da Mônica toque 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 né só fica assim toque 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 barulhozinho dos bonequinhos da turma da Mônica porra molecada é toque toque não é toque 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 pessoal que tem filho dessa idade sabe o que eu tô falando turma da Mônica toque 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 fica assim toque 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 quer dizer aquilo ali fica estimulando o moleque o moleque fica toque 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 o moleque passa pra fase o que pré-operacional o que é a fase pré-operacional ou pré-operatória que é a mesma coisa é a fase em que é muito conhecida e muito cobrada em prova como a relação egocêntrica como assim a fase egocêntrica é aquela fase que você tem o moleque ele é o centro do mundo do universo tu vê se ele tem todos os brinquedos e um colega dele tem um brinquedinho só é bem possível que ele levante tome o brinquedo do garoto e deixe o garoto sem brinquedo nenhum fase egocêntrica é a fase caracterizada aí pelo enfim por várias situações que a gente conhece né Duda é programa de televisão dessa época aí programa de televisão voltaram pra essa faixa etária são todos aqueles personagens que normalmente centralizam um protagonista e que basicamente tudo engenham em torno dele o desenho por exemplo da porquinha pepa porquinha pepa é um desenho claramente ligado a fase egocêntrica tu vê que tudo os personagens a maioria deles não tem nem nome é papai pepa mamãe pepa pra criança se identificar com aquilo ali com aquela aquela característica ali né da porquinha e tudo aquilo ali eu não canso de citar um episódio que eu assisti da chave do carro do pai da menina que caiu num buraco que aparece um cara com um gancho pra tentar pegar não pega aparece um cara com uma uma vara e todo mundo mobilização pública pra pegar a porcaria da chave do carro do pai do porco né não pega até que aparece um infeliz com uma reta de cavadeira cava um buracão termina o episódio como o carro pegou a chave o carro indo embora o buraco lá e todo mundo parado não conseguindo passar isso pra um olhar leigo parece é oi é sim você vai fazer em prova você vai lembrar desses exemplos parece aleatório mas é verdade isso aí funciona é muito é mas é verdade sim o que acontece pô parece assim pra um olhar leigo né cara pô tá ensinando a criança a ser egoísta não pelo contrário ou porra um desenho desse sei lá envolve milhões de dólares reais sei lá é caro fazer um troço desse uma produção dessa obviamente os caras tem estudo de pesquisa psicológica e eles se baseiam em pesquisas muitas vezes piagetianas por isso eles atingem a criança nessa característica do desenvolvimento dela porque pra piaget o desenvolvimento precede a aprendizagem entendeu é isso então o moleque que tá nessa fase ele tá egocêntrico é assim pô 7 a 11 anos é a fase é a fase operatória concreta o que é a fase operatória concreta é a fase que eu chamo que o moleque tá igual o Santo Tomé ele só ele tem que ver pra crer como assim ver pra crer isso mesmo tem que ser tudo mostrado pra ele uma aula pessoal que trabalha com crianças nessa faixa etária é pessoal que que obviamente tem filhos e quando eu falo tem filhos é interessante eu ressaltar piaget teve vários filhos foi mais de oito filhos que ele teve então obviamente inclusive ele fala isso né a obra dele foi baseada em observações que ele teve com os filhos dele ele foi fazendo o filho e foi escrevendo o livro fazendo o filho e escrevendo o livro beleza e vendo lá os filhos lá dele se desenvolvendo tá então sério verdade mesmo não é sacanagem não é sério mesmo então o que acontece é até por isso que muitas coisas que eu tô falando aqui tu tá lembrando aí dos teus filhos nessa faixa etária tá falando caraca era assim mesmo é sim isso aí tu usa pra prova também porque assim claro você não vai decorar as coisas cara o nosso sério é pra gente ter limitações gente entendeu não adianta você se se martirizar tem que decorar tem que calma tem coisa que você é decorável tem coisa que não é decorável não é então vamos lá pois bem essa fase aí aí tô falando da fase 7 a 11 anos de idade que é a fase operatória concreta essa fase aí é a fase que você tem as crianças que repetem tudo tudo que vê repete tu fala uma coisa ela vai lá e repete igual um papagaio muitas vezes né é é é a fase que normalmente quem tem quem é mulher ciumenta e o marido gosta de dar umas voltas leva teu filho que o filho chega em casa e repete tudo que o cara falou não entende o sentido figurado muitas vezes entende só o sentido concreto exatamente é isso que ele quer dizer é a fase em que você tem por exemplo cantoras a própria Anitta a maior parte das músicas da Anitta são músicas ligadas a questões sexuais tá obviamente são músicas que teoricamente na teoria não seriam para essa faixa etária já que tem conotação sexual beleza é no entanto ela estava fazendo show poderosinhas por quê porque as crianças a dança o ritmo se sentiram atraídas pela enfim não é culpa da mulher a mulher é artista ela quer ganhar dinheiro enfim dessa coisa por quê? porque a criança entende o senta 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 da Anitta que é sentar sexualmente falando para a criança sentar mesmo o leite condensado que ela canta com ela é safadão que é um outro tipo de leite que está sendo falado ali tem a ver com êxtase né enfim para a criança é o leite condensado mesmo que ela gosta que é doce isso num pensamento piagetiano nessa relação dessa faixa etária já a quarta o quarto estágio que é o operatório formal não o operatório formal que é a partir dos 11 anos que é a adolescência tá Anderson por isso que o ECA define o estatuto da criança e da adolescência define adolescente a partir dos 12 anos é os caras vamos entender que a partir dos 12 é adolescente por quê? porque o Piaget entende que a partir dos 11 12 é adolescente se baseia em alguma coisa a base foi piagetiano ah beleza então tá o operatório formal que é onde o cara tem o quê? a relação de comparação a relação do duplo sentido a relação da figura de linguagem então o pessoal que trabalha com crianças dessa faixa etária já o pessoal já pensa às vezes no outro sentido né fala uma coisa o cara já pensa até é não precisa mais ver pra crer ele consegue mentalizar o que tá sendo dito então são situações que a gente observa e Vygotsky Vygotsky fala que não é nada disso não ele fala que não precisa se desenvolver pra aprender não o cara vai desenvolvendo não minto precisa desenvolver pra aprender mas ele fala que o desenvolvimento e a aprendizagem caminhamos juntos não precisa de um puxar o outro um alamfancar o outro como cai em prova a gente vai ver questões que falam sobre isso o desenvolvimento alavanca a aprendizagem não pra Vygotsky não pra P.A.G. sim tá falando de quem? P.A.G. ou Vygotsky tá? pra Vygotsky desenvolvimento e aprendizagem caminhamos juntos por isso que a obra de Vygotsky ele fala sobre a questão das zonas de desenvolvimento o que que é a zona de desenvolvimento? pra Vygotsky são três zonas de desenvolvimento a zona de desenvolvimento real tudo aquilo que o aluno tem autonomia tudo aquilo que a criança consegue realizar sozinha sem ajuda então isso significa dizer que o cara tá na zona real de desenvolvimento a zona potencial o que que é a zona potencial de desenvolvimento? é tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda ajuda de quem? de um mediador quem é esse mediador? professor ah por isso que tem a questão do mediador com Vygotsky é por isso entendeu? professor ou um outro aluno ou os pais familiares entendeu? então tudo aquilo que ele consegue realizar com ajuda ajuda de alguém é a zona o que? potencial sozinho é real potencial é com ajuda e a terceira zona que é a que tá no meio entre as duas é a zona proximal do desenvolvimento o que que é a zona proximal? olha só como é que os livros definem é justamente a zona em que limita tudo aquilo que o aluno consegue realizar sozinho e tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda como assim professor Anderson? é a zona intermediária é que tá entre o real e o potencial como assim professor Anderson? essa aqui é a zona real o moleque consegue realizar sozinho essa aqui é a zona proximal ele só vai conseguir realizar com ajuda correto? isso aqui é a zona proximal é o que tá no meio ora ele como assim Anderson? vou te explicar agora de uma forma clara que todo mundo vai entender é a hora que parece que o aluno tá de sacanagem com a tua cara como assim tá de sacanagem com a tua cara? tu passou uma atividade o moleque fez aí tu porra beleza tá na zona real fez daqui a pouco tu passa a mesma atividade o moleque não faz aí tu porra caramba ele não fez mas naquela hora ele fez como é que ele fez e não fez então ele tá em qual zona? ele tá na real? não porque teve hora que ele não fez ele tá na potencial? não também porque teve hora que ele fez então ele tá oscilando tá entendendo? ele tá exatamente nessa zona aqui ó oscilando entre a zona real e a zona potencial é o que nós chamamos de zona o quê? proximal do desenvolvimento ou seja aquela área que tá entre uma zona e outra é a hora que parece que o aluno tá de sacanagem com a tua cara porque tem hora que ele fez tem hora que ele não fez tá? tem hora que ele tá de sacanagem mesmo tá? com a tua cara não tá na zona proximal porcaria nenhuma é sacanagem mesmo o que ele tá fazendo mas se ele não tiver de sacanagem ele tá na zona proximal tá gente? beleza? tranquilo? dúvidas? perguntas? colocações? comentários? bate-papos? fluiu gente? maneiro? legal? vamos ver o slide disso aí? legal? podemos? vamos lá? show né? ah que bom maneiro vamos lá então meus amigos ah caramba esqueci de apertar aqui volta pois bem muito bacana maneiro né? várias coisas aí pra gente ver discutir muita coisa legal né? enfim vou postar outras coisas também interessantes pra vocês esse slide por exemplo será postado também ok? ok? ok 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 legal ok học ok 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 Então, ó, isso aqui é justamente aqui, características, né, do que a gente tá falando, ó lá. Então, tá lá, Jean Piaget, fase sensora motora, nascimento há dois anos, desenvolvimento da permanência do objeto, capacidade motora, pouca ou nenhuma capacidade, representação simbólica. Claro, pô, o moleque tá sentindo, tá andando, tá enfiando o dedo na tomada, né, fazendo uma opção de besteira. Fase pré-operatória lá, desenvolvimento da linguagem, do pensamento simbólico. Egocentrismo, princípios de conservação, o que que é isso, ó? Conhecimento que quantidade não está relacionada com a aparência física dos objetos, tá? E a fase concreta, sete a doze anos, desenvolvimento da conservação, o que que é isso? É, começo do pensamento lógico e ultrapassar, é, então, ultrapassar o mundo do egocentrismo, ou seja, a lógica passa a ter, né, um ponto. Eita, voltou aqui. O que aconteceu? Saiu. Volta. Voltamos. Né? Ah lá, domínio do conceito, ah lá, dificuldade de entender questões da natureza abstrata e hipotética. Por quê? Porque ele está na fase concreta. Agora, a fase formal, desenvolvimento do pensamento abstrato, lógico, formal, doze anos em diante. Aqui, fala claramente, né, sobre cada um deles, os pontos, né, inteligência da criança, piagetiana. Vygotsky. Vygotsky. Vygotsky, ele já pensa na questão da interação social, olha lá. Estudou principalmente o quê? As chamadas funções psicológicas superiores. O que é uma função psicológica superior? Exatamente tudo aquilo que é voluntário, tudo aquilo que a pessoa faz de propósito, né, ou seja, com intenção, intencional. Então, em relação do planejamento, imaginação, etc. Fala, linguagem, perfeito? Característica que você tem. Aí ele fala, ó, nível de desenvolvimento real, refere a conquista e já efetivada pela criança. Nível de desenvolvimento potencial, se refere a capacidade a ser construída, né, zona de desenvolvimento proximal, é a distância entre aquilo que o aluno é capaz de realizar sozinho ou só realiza com a ajuda dos outros, quer dizer, coisa lá que o cara tá oscilando. Ok, meus amigos, dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? O pessoal entendeu? Fluiu? Tranquilo? Bacana, né? Muito legal, né? Bom, visto tudo isso, outra situação na teoria, né, de Piaget que a gente tem que destacar e importante é o seguinte. Bom, como eu falei pra vocês, Piaget, de formação, ele era biólogo. E, consequentemente, né, assim, como pelo menos a maior parte dos biólogos que eu conheço, são fãs de Charles Darwin, principalmente no que se confere a chamada teoria da evolução das espécies, beleza? E, consequentemente, só arriscando aqui um pouco. E, consequentemente, a teoria da evolução das espécies são todas aquelas que falam sobre o quê? Todo o processo de adaptação nas espécies a um determinado meio. É, o meio ambiente, é o meio que vive, né? Então, aquela máxima, né? Uma espécie que é capaz de sobreviver poupando água vai conseguir viver numa região desértica. Uma espécie que é capaz de criar um teor de gordura alto e aquela gordura se torna isolante térmico, vai sobreviver num ambiente frio e vai se adaptar. Isso aí é um pensamento darwiniano, né? Charles Darwin. E, obviamente, Jean Piaget, ele meio que se baseou, né, a sua teoria da aprendizagem também nessa relação. Por exemplo, ele diz que o aprendizado, ele parte de um processo de adaptação. Professor Anderson, o que é um processo de adaptação? É exatamente a relação do processo que se divide em duas partes. Assimilação e acomodação. O que é que vem a ser o processo de assimilação? Assimilação é exatamente o processo de você incorporar conhecimentos àqueles que você já tem. Então, veja você. Quando você incorpora novos conhecimentos àqueles que você já detém, você está assimilando. Eu, por exemplo, que dei muita aula já em pré-militar. Pré-militares famosos aí do Rio de Janeiro. Mandaré, Elite, Progressão, entre outros aí. O aluno tem aquele hábito de falar assimilei. Assimilei, professor. Ah, já estudou lá no Progressão? Eu já dei aula lá em Niterói. Agora acho que virou tal de 01. Muitos anos também. Mudou o nome agora. Mas o fato é que assim, assimilei, assimilei, assimilei. Ah, fiz tudo aqui no centro, né? Ah, tá. No Progressão também, né? Ah, então. Ah, assimilei. O pessoal militar, né? O que é ser militar, né? Assimilei. Bom, se ele incorporou conhecimentos daquele que ele já tem, consequentemente, é um pensamento piagetiano, tá certo? Assimilou. E o processo de acomodação? A acomodação é justamente quando você... Como é definido? É definido nos livros, na pochila, como mudanças em padrões comportamentais. Mudanças nos chamados esquemas mentais. O que é isso, Anderson? Exatamente. São mudanças de formas de pensamento. É isso. Então, por exemplo, quando você tem um pensamento e a partir daquela assimilação que você teve, você mudou formas de pensar, formas de se comportar, de se portar perante aquela situação, significa dizer que para a Jean Piaget, você passou pelo processo de acomodação. Beleza? Então, vou te dar um exemplo recente. Não vou falar de política, tá, gente? Quero que você entenda a relação de adaptação. Assimilação, acomodação e, por fim, se adaptou, obviamente você se equilibrou, né? É a equilibração, tá? Que é a relação de equilíbrio com esquemas mentais de Piaget. Só para você ter uma ideia. Não estou falando de política, tá? Estou te explicando. Você vê. Situação de eleição aí. Bolsonaro, Lula, Lula versus Bolsonaro. Essa confusão. Metade dos meus amigos. Lula. Metade dos meus amigos. Bolsonaro. E eu acho que todo mundo passou meio que por isso. Eu, graças a Deus, não perdi a amizade, porque cada um... Sou um cara bem, assim, aberto a ideias. Cada um tem a sua e tudo mais. Tem gente que tem problema de família, separação de casal e tudo. Aí nisso eu tenho um amigo meu, né? Bolsonarista. Pós eleição, né? Aí aquela coisa toda, né? Defendendo lá a campanha, o Bolsonaro o tempo todo, lá por causa disso, isso, 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 isso. Aquele cara chato, né? Que ficava Facebook, falando uma porção de besteira em rede social e tudo. Fake news e tal. Aí... Muito me surpreendeu quando eu encontrei ele pra gente tomar um café e eu falando com ele, né? E agora e tal, cara? Pô, presidente, foi eleito, né? O Lula. Ele, é, pois é, votei nele. Eu falei, é... Pô, cara, mas não... Primeiro turno votou no Bolsonaro e tal, não sei o que. Não é, pois é, mas eu fui conversar com o meu pai, que o aniversário dele foi antes do negócio da eleição. É, no meu aniversário meu pai foi lá, começou comigo, ele tava falando sobre a questão de classes e tal, falando uma porção de coisa. Aí ele, ah, e eu entendi que realmente seria mais interessante pra mim não votar no Bolsonaro, votar no Lula. E votei. Falei, porra, cara, é, legal. O que que é isso? É um processo de acomodação. Repara, a partir do momento que ele incorporou conhecimentos, tá, aos novos, ele assimilou. E a partir do momento que aquilo ali começou a mudança de padrões comportamentais, questões de opinião dele, a partir daqueles conhecimentos, significa dizer que ele acomodou. É um processo de adaptação. E a partir dali ele entrou em equilíbrio, com as estruturas lá cognitivas dele. Característica que você tem dentro do pensamento de Piaget. Então, pra Piaget, meus amigos, literalmente, estudar e aprender dói. Então, se você está sentindo dor toda vez que você aprende, Piaget explica. Por quê? Porque se adaptar a qualquer coisa, meu amigo, dói. Não dói? Claro que dói, pô. Você tem uma vida solteira, você casou, passa a adaptar o casamento, não dói? Dói. Vai falar que não dói. Dói? Dói. Entendeu? Você mora num lugar quente, tá indo pro lugar frio, se adaptar ao frio, não dói? Dói. Um jogador de futebol, quando vai jogar... Aqui, joga no Brasil, a nível do mar. Quando vai jogar lá no Peru, na Colômbia, a 4 mil metros de altitude, lá em La Paz, a rara efeito, se adaptar, não dói? Dói. Pra Piaget é o mesmo pensamento, gente. Por quê? Porque a questão do conhecimento, ele vai entrar em confronto com o quê? Com aqueles esquemas mentais, ou seja, por isso que tem essa relação de adaptação. que é muito inspirado em Charles Darwin, teoria da evolução dessa espécie. Assim como um animal, pra se adaptar, né? Doeu, por que doeu? Porque foi se adaptando, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, até aumentando lá, e passando aquele código genético, né, etc. E até virar isso aí que a gente conhece. Não é? É dessa forma que funciona. Beleza? Bom, e Vygoski? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, gente? Tranquilo? Foi? Sim? Não? Estão dormindo já? Não, né? Não, né? Tá bom. Então, vou continuar. Show! E Vygoski? Vygoski, ele fala muito sobre a questão da linguagem, gente. Por quê? Como eu mostrei pra vocês lá no livreto, que tá lá no slide, ler, é interessantíssimo ler essa parte ali, porra, Vygoski, ele fala exatamente sobre o quê? Ele fala sobre a importância da linguagem. Destaca muito isso. É. Tem um livro clássico dele, Pensamento em Linguagem. Nossa, cara, que livro belíssimo. É. E ele fala muito sobre isso. Sobre... A grosso modo, pra gente ter um entendimento da obra de Vygoski, ele fala o quê? Que quem não se... Tipo o Chacrinha, quem não se comunica se trombica. Pra Vygoski é assim, quem não se comunica não aprende. Agora, pode ser uma linguagem simbólica, pode ser uma linguagem verbal, até porque ele também destaca a importância da fala, na linguagem, da comunicação. Exatamente por isso que ele diz que a aprendizagem vai partir da interação social. E a interação social, meus amigos, ela só existe por meio de quê? Diálogo. Diálogo. Então, repara bem. Ele pode... A prova pode combinar conhecimentos. Por exemplo, se ela falar de avaliação mediacional. Pensamento de Vygoski. Porque é a relação de você mediar. O que é mediar, professor Anderson? Mediar é interagir socialmente. É isso que é mediar. Mediar é interagir socialmente. Entendeu? Ah, antes, então quando a Jussara Hoffman fala sobre avaliação mediacional, é uma avaliação de Vygoski? É. Que é uma avaliação baseada no quê? Na relação do diálogo. Na relação da interação social. Então, quando a Maria Esteban fala... Tô falando só de pensador caipróvia, meu irmão. Pensador e novo, contemporâneo. Quando a Maria Esteban fala que o erro tem que ser entendido como um meio e não como um fim. E, obviamente, a partir do momento que ele é um meio, ele tem que ser trabalhado. E esse trabalho, em relação ao aprendizado, tem que se basear exatamente na relação do diálogo. Ela está com o pensamento de Vygoski? Sim. Sim. Os pensadores, gente, que mais caem em prova, são pensadores que se baseiam em suas ideias, suas concepções, em cima da relação do pensamento de Vygoski. Entendeu? Então, essa relação do diálogo, funções psicológicas superiores, imaginação, etc, etc. Principalmente qual? Fala, fala, comunicação. Porque, para Vygoski, a aprendizagem vai partir do quê? Da interação que você tem com o outro. Com o outro. E a interação, ela só é dada socialmente a partir do momento que há diálogo. Se tem um cara do lado do outro, um fala com o outro, não tem interação. E esse diálogo? Esse diálogo, obviamente, pode ser feito de várias formas, meus amigos. Se Vygoski vivesse nessa época contemporânea nossa, cara, ele escreveria várias coisas. Essa coisa, por exemplo, essa linguagem que a gente tem hoje, internáutica, digitalizada, WhatsApp, você vê. Eu, um tempo atrás, eu namorava uma menina mais nova que eu, abri uma exceção porque eu não gosto de ter relacionamento com menina mais jovem que eu, mas eu namorava com uma menina mais jovem que eu, que ela mandava para mim só essas figurinhas de WhatsApp, né? Quer dizer, quase não tinha palavra escrita no texto. A linguagem dela era aquela linguagem só de emoji, de WhatsApp, né? Aí, no outro dia, eu fui tentar mandar um emoji para ela, né? Olhei assim, que emoji bonitinho. Parece um símbolo, parece até um bolinho de chocolate. Quando eu mandei para ela, era um emoji do cocô. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque a linguagem também se altera, né? Se varia em relação ao tempo, à época, à geração de cada um. Então, tudo isso também é um estudo que é colocado, né? Então, por exemplo, essa questão do emoji é linguagem também. Linguagem não necessariamente é só fala, entendeu? Então, é simbólica, né? Então, é essa relação que também a gente temos que pontuar, beleza? Bom, então vamos lá. Falamos de Piaget, Vygotsky, numa menor proporção, mas que também cai. Vamos falar de Valon, beleza? Valon também é interacionista. E Anderson? Piaget é interacionista, Vygotsky também é. E Valon também é. Mas Valon, ele se difere tanto de Piaget quanto de Vygotsky. Por quê? Para Piaget, o meio é o meio biológico. Para Vygotsky, o meio é o meio social. E para Valon? Para Valon, o meio é o meio tanto biológico quanto o meio social. Isso mesmo. Então, para Piaget, é o meio de dentro para fora. Para Vygotsky, é o meio de fora para dentro. E para Valon, é de dentro para fora e de fora para dentro. Literalmente. Beleza? Piaget, Valon, ele entende sobre a relação do desenvolvimento. Então, Valon, ele também vai ter a sua teoria baseada também nessa relação de degraus. No entanto, tem certos estágios de Valon que não tem idades definidas, pré-definidas. Ele coloca lá, idade lá e aquela. A característica, né? O estágio, mas sem a idade. Algumas tem. Beleza? Outra coisa que Valon se destaca no pensamento dele é a relação da afetividade, da emoção, a relação da paixão. Beleza? E as etapas, os estágios que Valon coloca, é um pouco diferente de Piaget. Muitos lembram o Piagetiano, né? Outros não. Por quê? Para Piaget, ele define como etapas do desenvolvimento cognitivo. O que é isso que Piaget quer dizer? Etapas do desenvolvimento cognitivo. Etapas do desenvolvimento do intelecto da criança. Valon, ele já fala sobre etapas do desenvolvimento humano. Faz, tipo, um sentido mais amplo, né? Ele quer fazer, tipo, um sentido mais amplo. E é isso que a gente vai ver agora. Beleza? Eu vou mostrar aqui um slidezinho. Vamos ver exatamente isso e vou narrar para você. Beleza? Vamos a ele. Beleza? 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 Pois bem. Então, muito se fala aqui nessa pochila. Muita coisa bacana e tal. É bem resumidinha. Bem legal. Muita coisa aí que serve para você. Direto para a sua prova. Meu material mais plagiado. Que os outros copiam pra caramba. Tanto é que eu libero já o PDF. Né? Próxima hora a gente vai falar mais daquela ali. Skinner e tal. Essas coisas. Mas vamos voltar aqui. Aqui falou de Piaget. Aqui são os estágios de desenvolvimento para Valon. Beleza? Beleza? Para a gente encerrar a nossa aula em chave de bronze. Vamos lá. Então, ó. Primeiro estágio é o estágio impulsivo emocional. O que é isso? Corresponde ao primeiro ano de vida. Predomínio de atividade da afetividade na vida do bebê. Né? O segundo estágio é o sensório motor, que vai até três anos de idade. Que é quando a criança adquire a marcha. Porque Valon também estudou bastante relação da motricidade da criança, né? Então, ela adquire a marcha. Libera membros superiores. Olha lá. Manipulação de objetos, etc. Terceira fase, que é a dos três aos seis anos, é o chamado personalismo. Que é quando a criança desenvolve a consciência de si mesmo. É a consciência do eu. Vai dos três aos seis. A fase categorial é quando a criança começa a ter uma compreensão sobre a relação de acontecimentos, situações mundiais, a compreensão do mundo. É a compreensão do outro. E por fim, a fase de predominância funcional. O que é isso? É quando você tem os contornos da definição, a definição dos contornos da personalidade da criança. Ou seja, a fase, predominância funcional, é a fase que você tem exatamente as questões morais que são colocadas já à tona. Então, questões do certo, do errado. Repara, não tem necessariamente uma idade precisa para Valon. Então, são situações que variam, né? Ou como uma aluna minha falava, né? Uma aluna minha varia muito, professor. É, varia, varia. Varia muito. Enfim. Varia muito, né, gente? Então, são situações que a gente observa. Legal? Tranquilo? Ok, gente? Então, show de bola. Nossa aula, então, fica por aqui. E dúvidas, perguntas, colocações, gente? Antes de encerrar a aula. Dúvidas. Uma dúvida. Kayan. Fala, Kayan. Fala, Kayan. É Kayan mesmo, né? Kayan. É porque eu leio o que está escrito aqui, que aparece o nomezinho. Fala comigo. Kayan. Kayan. Oi? Pode falar. Qual a sua dúvida? Uma dúvida? Fala. Valon era interacionista. Sim, interacionista. Sim. Tanto Valon, quanto Piaget, quanto Vygotsky eram interacionistas. Só que cada um entendia o meio de uma forma, né? Então, existe divergência dentro da relação interacionista. É exatamente o que a gente vai falar mais na próxima aula, né? Na nossa próxima aula de segunda, não de quarta. De segunda, a gente vai falar sobre essa questão do biaviorismo. E isso é, ele adotou tanto o conceito de pensar na relação biológica, quanto na questão também social. Entendeu? Isso, exatamente, Kayan. Exatamente. Tá? O que tu escreveu? Exatamente. Isso. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o projeto de política pedagógica, currículo e interdisciplinaridade. Beleza? São os assuntos que nós vamos falar na sequência da aula da próxima segunda-feira. Ok? Meus amigos, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Então, vou encerrar a transmissão e postar lá no grupo de vocês, novamente, o feedback do material, que vai ser postado todo dia de segunda a sexta. Só não há postagem sábado e domingo. Ok? Beleza? E, claro, vamos acrescentar cada vez mais materiais que diariamente serão postados. E esse vídeo vai estar disponível para você num prazo de 48 horas. Mas acredito que até amanhã já vai estar o link do grupo no WhatsApp, que você vai clicar, vai direto para o YouTube e você vai ver num canal exclusivo nosso. Ok? Tchau, 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 gente. Beijão.